Jó 14.7 A esperança para a árvore Porque se ela for cortada Ela nascerá novamente Essa aqui coitadinha Esse potinho aqui não restava nada Não sabia que nem tinha mais nada de medo E olha o Renovo aqui, que coisa linda Caiu uma aguinha O potinho tá até rachando, tadinha Todo ruim Mas ela tinha morrido com a folhagem bonita Ela dá umas folhas longas, tinha morrido Mas agora depois que a aguinha caiu Olha o Renovo aí Agora Jó 14.7 A maior esperança para a árvore Que depois de cortada ela nasce Aí lá no 8 fala Morrendo o homem, coitado Jamais ele retornará da sepultura Então fica aí essa reflexão aí E aí E aí E aí